E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui de modo carreira, goleiro no FIFA 21, goleirão Thiago Cavuca. Na continuidade da carreira dele aqui no Borussia Dortmund, galera. É, estamos aqui passando dificuldades no início, não estamos ainda como titular absoluto da equipe. E temos um jogo agora contra o Stuttgart fora de casa e o menino Cavuca não está relacionado. Então, enquanto eu simulo aqui a partida para ver se a gente vai conseguir ganhar do Stuttgart ou não, já vai se inscrever no canal e se você não for inscrito, ativa o sininho para não fazer notificações de vídeo, galera. E claro, sempre deixando joinha, que ajuda de montão. E vamos ver se o Borussia conseguiu aqui vencer 3x1. Belo jogo. Jogo agora contra o Ertha Berlinde, também não fomos relacionados, hein galera? Outra vitória agora por 3x0. Clássico contra o Bayern de Munique e a gente novamente não foi relacionado, hein? Enquanto a gente não joga, galera, vamos fazer o treino do goleiro Cavuca aqui. Olha lá. Já upando para 69 o nosso overall, hein? Espetacular. Mais um treino do goleiro Cavuca. Vai upar ali, hein? Já vamos para o overall 70. Espetacular. Olha o reflexo ali. Aí, galera, até que enfim, depois de um século, a gente conseguiu ali estar escalado para jogar uma partida. Vamos jogar contra o Ertha Berlinde, valendo pela Bundesliga. Olha o Dortmund ali na terceira colocação e por incrível que pareça o Bayern de Munique na sexta posição apenas. Então, bora lá. O lendário 5 minutos tem fechado nisso às 15h30, partiu. Tá aí no detalhe, o Haaland no aquecimento, 12 gols na temporada até agora aqui na Bundesliga, hein? Muralha amarela ali. Olha que lindo. Olha o detalhe dessa torcida. Pendurando as chuteiras ali, o Lucas Pichek. Também já na hora, né, galera? Ah, Pichek tá... Acho que é um do último remanescente daquele time que foi campeão, né? Campeão não. Vice-campeão em 2012, 2013, se não me engano. Uma coisa assim. Faz muito tempo. Já veio a equipe do Ertha. Tocou bem na ponta. Quem sabe um cruzamento perigoso. Toca pra trás. Pecarinque. Tentou o chute. Tira de lá. E agora dá pra subir no contra, hein? Olha o contra-ataque. Que bola maravilhosa por Sancho. Vai cruzar? Vai fazer o quê, Sancho? Cruzou e o gol! Gol! Gol do Thornton! E Yago Aspa! E contra-ataque maravilhoso, galera. Olha lá, que sensacional a jogada. 1 a 0. Olha o Razor. Tocou bem. Yago Aspas. Lá na ponta. Deu certo. Cruzamento de primeira. Geratinga de lado. Sancho. Yago Aspas. Olha o lançamento. Maravilhoso. Manolas. Cruzou errado. Tem mais Dortmund. Um ataque. Protegeu. Aspas. Tocou. Boa bola. Olha o chute! Gol do Borussia Dortmund! De novo, Eliago Aspas. Aliago Aspas. Olha que bela tabelinha. Até a finalização de esquerda para o fundo do gol. 2 a 0. Segundo gol do Aspas. Está impossível. Olha o lançamento ali. Fiquei na dúvida se saiu ou não. Falei, vou esperar. Lá veio um Berlim. Perdeu a bola. Antônio. Piatek. Lançou lá embaixo. Pecarique. Piatek. Lançamento. Boa bola. Está me pedindo. De novo, Eliago Aspas. Está impossível nesse jogo. Rala. Vai tentar o lançamento. Que bolão. Chegou. Cruzou de primeira para trás. Tira de lá o jogador do Ertha. Lá vem o Ertha. E a Tec. Será que cruza, chuta, passa? Golubin. Erra. Pecarique. Está sem poder de ataque, né, o Ertha? Não consegue chegar. Vim de papo. Na primeira etapa. 2 a 0. Fora o bairro. Olha o lançamento. Vem chegando. As Cacibar. Tocou aqui embaixo. Olha a bola. Por cima do gol. Só acompanhou, mas foi com perigo, hein? Olha a testada. O goleiro Cavuca só acompanhou. Muito alto. Nem pulou. Olha a bola. Chegou. O goleiro Cavuca. Limpou. Deu errado. Lá vem o ataque. Um chance para o cruzamento de cabeça. Tira de lá. Não dá para ir para o contra, hein? Vem. Olha lá. A chegada do time do Ertha. Vem com a chance do chute. Que chutaço bonito. O goleiro Cavuca estava nela? Ou não estava? Estava nela. Olha o goleiro. Colocou. O chance do chute. Defesa do goleiro adversário. Subiu com o ataque. Tabelou com o Haaland. E olha a pancada que ele deu. Escanteio para o Dortmund. Olha a bola cruzada. Tira o goleiro. Olha o Córdoba. Chegando. Com chance da batida. Dominou. É o Córdoba ainda. Veio. Golovinho. Não bate para o gol. Teve a chance. Quem sabe agora? Tira. Boa bola. Olha o passe. Com a chance de dar uma assistência. Está lá. Gol do Dortmund. Quando o jogo está fácil, dá para fazer isso, galera. Olha que assistência do goleirão. Marco Rois para o fundo do gol. Golaço. Assistência do goleiro Cabuca. Lá vem o Hertha tentando alguma coisa no finalzinho. Fim de papo. Não chuta para o gol. Não faz gol. Não tem jeito. 3x0 fora o baile. Jogaço do Dortmund. Todo mundo jogou. Está aí, galera. Ganhamos aí. Uma nota 6.7. A gente estava precisando, né? De uma nota boa. Para ver se a gente sai lá daquela fase péssima. Vamos fazer mais um treino do goleirão. Já quase chegando ali no over 71. Já muda a nossa fase para regular ali, pelo menos. Mas, infelizmente, não estamos relacionados. O Dortmund consegue a vitória sobre o Stuttgart. Aí, chegamos com o Torminio e o Belefeld. Ainda não estamos relacionados. Galera, vou encerrar o episódio por aqui. E, infelizmente, nesse começo aqui de carreira, a gente está com dificuldades para jogar, galera. Então, vamos ver se no próximo episódio a gente leva sorte. Então, conto com o apoio de vocês. Eu vou terminar esse episódio aqui com a simulação desse jogo aqui. Não deixem aí de... Não esqueçam do like, galera. É muito importante. Ajuda a gente aí na divulgação do vídeo, do trabalho. E, claro, compartilha com os amigos. E olha lá o Borussia Dortmund perdendo pro Arminia e Belefeld. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu. Fui.